Há muito tempo que eu andava sempre com o radinho grudado no ouvido, andava escutando, eu escutava a Rádio Clube Tangará, sabe? Agora eu tô aqui com essa bolinha aqui na minha frente, eu vou falar pra todos os ouvintes da Rádio Clube de Tangará, então... Tudo bem, tudo bem. E agora nós vamos passar às perguntas que tanto interessam à população de Tangará. Sim, sim. A primeira pergunta... Escuta uma coisa. Antes de começar, o senhor me deixa falar uma coisa, que é uma coisinha de nada, mas pra mim é tão importante. Posso falar? Por favor. Posso falar? Dona Clotilde, se a senhora não tá me escutando, eu não sei se a senhora tá me escutando. Se a senhora não tá me escutando, liga o seu rádio e me escuta, Dona Clotilde. Se ligou ao rádio pra me escutar, escuta também o apelo do meu coração, Dona Clotilde. Não vai embora, Dona Clotilde, não vai embora, não deixa a gente, não. Não deixa seus alunos, não deixa o Sassamo Tema, professora. Fica, fica, fica com a gente. Não vai embora, não. A gente precisa tanto da senhora. Fica, fica com a gente. Muito bem, Sassamo Tema, depois desse apelo tão emocionado pra que a professora Clotilde volte a Tangará, vamos passar as perguntas que tanto interessam à população de Tangará. Sim, senhor, o senhor pode fazer a pergunta. Bom, a primeira pergunta diz respeito aos cartazes que foram espalhados pela cidade lançando sua candidatura. A pergunta é, quem lançou sua candidatura? Bem, respondendo a pergunta, não sei quem foi que colou aquele mundão de cartazes por toda a parte. Tá lá o meu nome, Sassamo Tema pra prefeito, meu retrato, depois embaixo o Salvador, que é meu nome de batismo. Mas eu não sei quem foi que colocou os cartazes. Muito bem, Sassamo Tema pra prefeito, meu retrato, depois embaixo o Salvador, que é meu nome de batismo. É, sim, senhor, eu não fui consultado, não, senhor. Me lançaram prefeito sem me perguntar nada. Então nós queremos saber, Sassá. Veja bem, você confessou o crime da travessa do Taguá. Você acha que um homem que está respondendo a um processo tem direito a ser o representante do povo na prefeitura? Eu não sei, senhor Miro, eu não sei mesmo. Me, já disse, me colocaram os retratos, as paredes, os muros, nas árvores, nos postes. Eu já disse que não sei quem foi. E que eu também, eu mesmo, matei mesmo o Juca Pirama, porque ele era um safado. Matei como eu disse, pra limpar a cidade. Então alguém o considera um herói e lança a sua candidatura a prefeito da cidade. Nós fizemos uma pesquisa na praça e, pelo que se pode deduzir da pesquisa, todos concordam que você é um herói e que merece ser candidato. Você tem 73% das intenções de voto. Então eu lhe pergunto, Sassá Mutempo, é candidato a prefeito de Tangará ou tudo não passa de uma brincadeira, de um equívoco? Pregar meus cartazes, meus retratos, pegar nos postes. E eu nunca pensei em ser candidato a prefeito. Sassá, você disse que nunca pensou em ser candidato a prefeito de Tangará. Nesse momento, acaba de chegar aos nossos estúdios a professora Dona Clotilde e Sassá, muito emocionado, está indo ao encontro dela. Mas já está voltando pra responder a pergunta que é do interesse de todos. Por favor, Sassá. Desculpa, desculpa. Ela veio. Dona Clotilde veio aqui, escutou o meu chamado e veio. Eu espero que ela desistiu desse negócio de ir-se embora. Muito bem, Sassá. Vamos retomar a pergunta. Você é candidato a prefeito de Tangará ou tudo não passa de uma brincadeira, de um equívoco? Bom, eu... Eu nunca pensei nesse negócio de ser candidato a prefeito de Tangará. Ah, nunca pensei. Mas... Mas o que, Sassá? Mas... Se o povo quer que eu seja prefeito de Tangará, então... Então eu sou candidato a prefeito de Tangará. Eu sou candidato a prefeito de Tangará porque o povo quer que eu seja candidato a prefeito de Tangará. Sassá, você está seguro do que está dizendo? Estou, estou. Eu sou candidato a prefeito de Tangará. Eu sou candidato a prefeito de Tangará.